Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é gratinho, eu não trazendo mais um vídeo pra vocês depois de tanto tempo, tirando o vídeo do GTA que saiu um pouquinho recente, mas depois de tanto tempo galera, estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês desse jogo que já faz algum tempo que eu queria jogar ele, mas ele estava, digamos assim, um pouquinho caro, então veio aí o Humble Bundle e eu pude pegar o Grid 2. Pegar o Dead Showdown que eu já tinha, acabei passando pra uma amiga e o Grid Auto Esporte e veio mais uma DLC que eu não lembro qual é, não vou lembrar qual é agora, beleza? Tô abrindo aqui o jogo pela primeira vez, então a Nubis vai ser de primeira, eu joguei o Grid 1, pouca coisa, depois eu mudei, desisti do jogo, achei meio... E joguei um pouquinho o Grid 2 na casa do amigo meu, mas eu vou fazer isso aqui, não me dou muito bem. Vamos lá pra o Grid Auto Esporte, não vamos botar o menu, não vamos carreira agora não, vamos pra um aleatório aqui, vai. Eu espero que isso aqui seja aquele Quick Racer. Turismo, resistência, monoposto, turner, corrida de rua, modo de grupo, turismo vai, tipo de corrida, então, médio, 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 porque você tá ligado, né? Não dá pra, né? Você tá ligado, a pessoa não começa bem. Vamos lá, Peugeot 408. Putz, só tem esses dois carros. Cara, eu vou de Peugeot, o Peugeot tem mais aceleração. Freio, freio tá meio bagunçado, mas... Vamos lá. Ah, mas um detalhe, galera, eu não sei a qualidade desse vídeo, a qualidade do outro vídeo foi horrível, eu não sei o que aconteceu com o Largarity, mas eu tô gravando com outro codec, tá? Então, vamos ver aí o que é que vai acontecer. O jogo tá rodando aqui completamente no alto, nas minhas configurações, né? Como vocês podem ver, tá demorando pra carregar. Passou. As configurações do meu computador tá aqui na descrição, tá? Sinto na veículos, melhoria de veículos. Tudo isso aqui é coisa pra se ver depois. No momento, agora, vamos botar aqui pra correr e vamos pisar. São três voltas. Meu nome belíssimo ali, jogador 1. Caralho, já começa... Vai! Larga isso, meu filho. Bora! Coragem! Nossa Senhora! Primeira! Acelera! Acelera muito! Acelera! Acelera muito! Devagar! Acelera! 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 Acelera bem! Acelera! Acelera, Jesus! Acelera! Acelera, Nossa Senhora! Acelera! Nossa Senhora Aparecida! Vai! Acelera, Nossa Senhora Aparecida! Jesus Nazaré! Jesus Aparecida! Acelera, Nossa Senhora Aparecida! Nossa Senhora Aparecida! Nossa Senhora Aparecida! Acelera! Acelera! Ai, meu Deus! Caramba! Lembrando, galera, eu tô jogando com o controle do Xbox 360. Ai, passamos, caralho! Passamos, Senhor! É porra, caralho! Buceta! Ou seja, eu tô em último. Cara, eu queria trocar essa câmera. Opa! Achei! O Select! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Câmera de dentro do carro! Não, 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 não! Isso! Câmera de dentro do carro! Ae! Câmera de dentro do carro! Acelera, meu filho! Câmera! 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 Câmera de dentro do carro! Câmera de dentro do carro! Que legal, cara! Que rodou no jogo a 75, 60 frames! Isso é legal! O jogo não tão atual, mas minhas configurações também não são nada melhor ainda, então... Pô! Todo mundo disparou no reset! Vamos, vamos, o problema é alguém, passei, vai andando, vai embora, acelera o carro para matar aí, caralho, puta que pariu, caralho, consegui pegar aqui nas curvas, brigão, sai do lado né, olha que filha do mar, vai ser um bosta, meti aqui pelo lado, foi, 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 14, mas aqui tem outra, vamos lá, vamos lá, 14 foi ótimo, cortamos pelo capim, saí com o capim igual cavalo, vamos embora, vamos lá, não sei nem o que que eu tô falando, ai meu Deus, acelera, opa, fui comer capim, vamos embora, vamos pessoal, vamos pessoal, vamos pessoal, acelera, acelera. Ui meu Deus, ui, eita ferro, mano que treta, olha isso, olha isso, mano do céu, mais que piora o nível, hein, será que a gente recupera ainda, acho difícil, acho muito difícil, ô Peugeot, botei tanta ferro em você, cara, eita ferro, opa, morreu, 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 foi mal, força do impacto, 51.9 Gs, maluco, o cara virou pastel, pastel, meu Deus, patê, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, dá o like, aí, se tiver like, aí eu vou fazer mais vídeos, se não tiver like, eu vou fazer mais vídeos do mesmo jeito, porque eu gostei da porra, desse jogo, pô, eu não ia falar, disse que eu não ia falar mais palavrão, mas que merda, hein, eu tô falando muito palavrão, galera, se gostou dá o like, comenta aqui, diz se gostou, se quer ver mais vídeo, e vai sair mais vídeo de qualquer forma, beleza galera, então aquele abraço.